Bom dia, Leste, Norte, Este e Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Hoje é sexta, costuma ter até um churrasquinho. É o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Norte. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Eu sempre digo, não me abandone. Vem comigo, quer ver o neném? Sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Esse mês de novembro também já era praticamente. Acabou, né, Lamonier? São meio de semana ali, já... Dia primeiro já é sexta-feira que vem? Ó, o diretor lembrou um negócio importante aqui. Obrigado, viu, diretor, que seria de mim sem ele aqui, né? Pediu pra fazer a regressiva. Hoje é que dia? 24, falta 30 dias pra véspera de Natal. Diretor, então, eu não tinha pensado isso. Sensacional! Ai, 24 de novembro? Eu falei, passa rápido o ano. O BG já está no ar com imagens. Ah, o vivaço da nossa supercâmera instalada no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro São Pedro, em Governador Valadares. Ué, rapaz, será que choveu lá na cabeceira? Hã? Olha o volume da água aí e a coloração da água. Hein, Gabigol? Você que esteve mais cedo lá no rio hoje, Gabigol, antes de vir trabalhar, ele passa pelo rio. Olha! Tá monitorando? É, provavelmente deve ter chovido na cabeceira lá, né? Jogou corante? Que corante, rapaz! Choveu lá na cabeceira, aí a água fica esbarriçada assim. Essa é a cor dela mesmo, meio barrenta. É, mas não vem. Desce e esquece de ir daqui a as 30. Até hoje lá de Mariana aí, né? Aí! Alô, baixo São Pedro! Tem um pedacinho ali também? Ali é o quê, hein? A entrada do Braúnas? Não, não. Ali é onde, hein, Lamone? Ali é o Belvedere? Belvedere, né? Belvedere, eu acho que é o Belvedere. Tô vendo aqui? Acho que é. O importante é que tá em destaque a nossa audiência. E que lindo esse rio doce, hein? É, vocês tentam maltratar esse rio, mas vocês não vão matar ele, não. O rio é mais forte. Deus não vai deixar, não. Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, o fluxo na rodovia Santos Dumont, chamada de Rio Bahia. E a Pedra Negra, mostrando, estampando esse visual lindo da nossa cidade. É nesse instante que eu preciso dizer pra você de casa, você que vai passar um fim de semana quietinho, você que não tem praia pra ir, nem piscina, nem lugar nenhum pra se banhar, eu preciso te dizer, a temperatura hoje pode chegar a 41 graus. 41 graus. Você vai ficar aqui no estúdio? É, que é, vai pra casa. 41 graus, hein? Ó, diretor, será que não tem nenhum negócio de chuva aí, não? Não tem jeito de você consultar aí, não? Não vai vir chuva, hora nenhuma. Tem uma frente fria, vindo aonde? Nossa, você tá falando do caminhão de frigorífico, tá vindo lá na BR lá, pá. Tô falando de frente fria. É, umidade relativa do ar varia entre 21 e 94%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaço tá cheio, ó.